A pedra trinca, o ferro amassa E homem que é homem, tem que quebrar com a massa É o seguinte, nós estamos aqui no Papo do Cinema Pra falar de uma coisa supimpa demais Que é o Chaolin do Sertão Que diabo de filme é esse? É um filme que você nunca viu na vida Mas é um filme que você vai se identificar muito E eu conto com vocês O nome desse golpe ser Trinca-feira O Chaolin do Sertão